Olá, meu nome é Liz Kimura, eu sou Nikkei brasileira, descendente de japoneses, nascida aqui no Brasil, e há 20 anos eu me profissionalizei numa técnica chamada mapas mentais. Você já ouviu falar nessa técnica? Esta é a semana dos mapas mentais e hoje eu tenho uma convidada muito, muito, muito especial. Ela está, eu estou no Brasil e ela está em Portugal, a querida Margot Cardoso. Eu tive a oportunidade de conhecê-la há 19 anos atrás e ela, na época, era jornalista na revista Vencer. Inclusive, eu fazendo essa live e contando um pouquinho dessa história e a última vez que nós nos encontramos pessoalmente foi em 2015. Oi, Tadu, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Liz, e você? Ai, nossa, eu aqui, gente do céu, sabe que esse negócio de não ter mais 18 anos de idade é trágico. Eu estou amando essa semana dos mapas mentais, mas eu confesso que eu estou tão cansada. Não tenho mais 18 anos, meu Deus. Ainda mais você está contando aí que a gente se conhece há quase 20 anos. Estamos mais nos além. Ai, nossa. Não, realmente incrível, porque durante essa semana, todos os posts para divulgar os meus convidados, eu conto um pouquinho dessa história, como que a gente se conheceu, tudo. E aí, conforme eu fui pensando, eu falei, meu Deus do céu. Nossa, olha, o tempo voa. É impressionante como o tempo voa. Bem, eu já fiz uma introdução aqui contando, né, sobre o que eu faço, meu trabalho. Eu queria muito, Margot, que você contasse um pouquinho para minha audiência quem é Margot Cardoso, onde Margot mora, né, essa nossa querida colunista da vida simples, como isso é importante. Nossa, eu tenho um muito coisa para te perguntar. Conta um pouquinho de você. Bom, eu sou formada em jornalismo e história, minha primeira formação. Trabalhei na grande imprensa, trabalhei na Folha, criei uma revista do zero, desenvolvimento humano. Sempre gostei dessa área de desenvolvimento humano. Então, eu criei uma revista logo no início da minha carreira, a revista Vencer, que foi quando a gente se conheceu. Depois, eu continuo, eu sempre gostei muito de estudar. É, exatamente. Sempre gostei imensamente de estudar. E nessa área do desenvolvimento humano, eu pensei em fazer um mestrado em psicologia. Andei, procurei, só que eu achei que a psicologia, porque a Vencer falava muito, né, dessa área de psicologia. Só que depois, eu comecei a ver que a psicologia não tinha todas as respostas, que eu não respondia todas as minhas perguntas. E eu, lá atrás, a minha primeira, aquela coisa de propósito, falo assim, ah, como você descobriu o seu propósito? Você volta lá no início, no início, no início, no início de tudo. O que que você gostava? E eu, na faculdade, quando foi para entrar na testa vestibular, eu queria filosofia. E as pessoas me dissuadiram que filosofia não dava, não tinha saída profissional. Depois, eu queria fazer na USP e me diziam que tinha que fazer, tinha que saber francês, porque a maioria dos textos era em francês. E eu conheci a gente que estava fazendo uns loucos, que tinha entrado em filosofia e estava fazendo aliança francesa junto. Pronto. Então, eu deixei para lá. E depois, quando foi para fazer um mestrado, eu me aventurei nessa área. Vi que com o mestrado também não ia conseguir chegar lá. Então, comecei a frequentar as disciplinas da graduação de filosofia aqui já em Portugal. Lá no meio de todo mundo, aluna convidada. E entrei, agora sou, me achei na filosofia. Sou apaixonada por conhecimento, assim. Estive agora na Grécia pela primeira vez, em Atenas. Estive lá na escola do Platão. E é... Achei o meu quadrado, como dizem aí os panqueiros, né? Nossa, Margot, antes de mais nada, gratidão imensa por ter aceito o meu convite. Eu lembro, imagina, 19 anos atrás, quando eu recebi seu convite para ser entrevistada, que eu... Acho que foi no período da manhã, né? Eu cheguei e a gente ficou conversando, 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 conversando. Aí, eu falei assim, vamos só esvaziar a bexiguinha, porque a minha bexiguinha já está explodindo. Voltava e continuou, continuou, continuou. E aí, a hora que eu saí lá da editora da revista Vencer, lá na Avenida Paulista, aí eu pensei, nossa, já deve ser o horário do almoço. Quando eu vi o relógio na Avenida Paulista, eu... Era, tipo, depois das quatro horas da tarde. Quer dizer, a gente passou quase que, assim, o dia todo conversando. Não é à toa que agora eu estou com fome. Eu tenho essa fama, né? Como jornalista, de dissecar o Eugênio Moussaki, que eu acho que foi uma das pessoas que eu mais entrevistei. Ele saía estenuado, porque eu pergunto tudo. Faz bem, faz bem. Tanto é que no post, para divulgar a nossa live, eu coloquei, eu fotografei as páginas da entrevista. Então, todas essas páginas, para quem, como se diz, quiser ver depois, está tudo lá no post. Inclusive, para essa semana dos mapas mentais, eu estou conversando com tantas pessoas tão incríveis, que eu criei uma lista. Então, quem entrar na bio do meu perfil aqui no Instagram, tem um link para a semana dos mapas mentais, que aí é só deixar os seus dados, que eu mando. Tudo que a gente está conversando aqui, indicação de livros, porque como fica, assim, muito pequenininho no Instagram, aí você aumenta para tentar ler, aí acaba o espaço. Então, se você quiser ler essa entrevista, só me deixar lá os seus dados no link da bio que eu envio. E, nossa, que maravilhoso poder retomar esse contato com você. Eu lembro, em 2015, quando fui para Portugal, nossa, fazia muito, né? A gente, né? Há quanto tempo você se mudou para Portugal? Dezoito. Quase dezoito. Você está brincando, jura? Meu Deus, faz tanto tempo assim. Nossa, olha, eu estou... Se eu pudesse, eu queria segurar os ponteiros do relógio para dar um... Não sei porquê. Olha só, quanta história para contar. E eu quero aproveitar para agradecer todo mundo que entrou. Eu tenho a querida Eliane Belchior, lá da consultora do Sebrae de Osasco. Uma querida... A Carol Prestes, ela foi minha aluna na turma... Turma, acho que foi turma 2 ou foi turma 3 do curso online. Esse mesmo curso que você fez. E o Ricardo também. Olha a Vera Conrad, que é uma formadora de personal organizers incrível. Vera, precisamos marcar uma live e nós duas também, né? E sabe aqui embaixo esse aviãozinho? O pessoal costuma chamar de aviãozinho, né? Eu falo, ele parece mais que uma Asa Delta. Ou então, conforme eu fui fazendo essa semana das lives, o pessoal falou, parece que é um aviãozinho de dobradura. Então, quem quiser, por favor, compartilhe essa live para mais pessoas poderem curtir esse bate-papo. E tem uma caixinha de perguntas. Então, tem lá um ponto de interrogação aqui embaixo. Se você tiver perguntas, escreva nesse espaço, porque às vezes vão passando, subindo os comentários, fica difícil localizar as perguntas para serem respondidas, ok? E eu estou super curiosa. Me conta. Um outro comentário, na realidade, sobre essa reportagem que eu lembro de ter pessoa meio que questionando, né? O fato de eu ter sido a única entrevistada. E eu amei quando você respondeu que entrou no site do Tony Buzan, que é o criador da técnica dos mapas mentais. E quando vai lá em Brasil, o único nome que constava na lista de certificados era o meu. E eu falei, ai, meu Deus, eu sabia. Eu sabia que fazer essa certificação era uma coisa importante para fazer. Claro, porque eu entrevistei a autoridade. A autoridade no assunto. Eu ia chamar quem mais? As pessoas, sabe que tem... Como tem uma questão do jornalismo, as pessoas aparecem e tem a questão da vaidade. As pessoas, às vezes, questionam. As pessoas, às vezes, questionam por que que entrevista um e não entrevista outro. Já recebi. E eu sou do tipo assim, eu nunca gostei do jornalismo nefasto. Aquele jornalismo de dizer mal, né? Eu lembro, uma vez, eu vi uma entrevista com o De Rose. Uma pessoa que popularizou a ioga. Não quero entrar no mérito dele, né? Não sei. Não conheço a qualidade do trabalho dele. Nunca fiz. Mas depois, a entrevista era com ele. E a entrevista, do começo ao fim, menosprezava, desprezava. Então, eu fico me colocando no lugar das pessoas que, às vezes, vai dar uma entrevista e vai com toda boa vontade, disponibiliza o seu tempo e pensa que ali é um reconhecimento do seu trabalho. E, de repente, quando vai ler o texto que saiu, a grande imprensa faz muito isso, né? Eu nunca gostei desse tipo de jornalismo. Então, quando eu criei A Vencer, eu falei, não, eu só vou perder tempo e só vou falar com quem interessa, com quem vale a pena, com quem tem qualidade, com quem tem credibilidade. E eu já fui muito questionada. Uma vez, principalmente na vida social da revista, pessoas que queriam ser entrevistadas e nunca foram entrevistadas, me dizia assim, nossa, mas você colocou, entrevistou quatro páginas com o fulano, é matéria paga? E eu, até o Maurício cita, não sei se ele está por aí, às vezes ele me chutava embaixo da mesa, porque depois eu dizia assim, por quê? Você só fala bem quando te pagam? E o Maurício, me dava chute embaixo da mesa, que eu era desagradável. Mas, assim, o que eu acho que é bom e que ajuda as pessoas, que contribui para a vida das pessoas, tem que ser divulgado, tem que ser falado, tem que ser acarinhado. Então, e eu lembro que a redação também ficou apaixonada por você, porque quando saiu a matéria, você mandou presentinho, mandou chocolate, mandou flores, mandou presentes para a redação, a delicadeza japonesa foi imensamente apreciada. E foi incrível que essa revista, ela está datada de, a publicação de dezembro de 2001, e foi exatamente quando tinha completado um ano do meu processo de certificação dos mapas mentais que eu fiz lá no... Era uma coisa nova, era uma coisa nova no Brasil, era notícia mesmo, era notícia. E a vencer tinha muito esse foco do aprimoramento, de você ser melhor, e chamaríamos isso de ética. É verdade, é uma das primeiras áreas da minha atuação na filosofia, exatamente a ética, sempre perseguir a ética na minha profissão, sempre. Em tudo que eu faço, eu procuro ser ética, eu acho que é o mínimo. E tanto é que não dá nem para discutir com alguém que não entende esse conceito de ética, questiona o que você faz ou deixa de fazer, mas quando eu recebi um questionamento, eu olhei, bem, eu não vou nem me aborrecer porque a pessoa não tem nem consciência do que ela fez, do que ela... Eu falei assim, eu não vou me estressar com isso, eu falei, não, fica à vontade. E me retirei, porque é tão chocante, e é duro como... É importante aprender isso, a desenvolver isso. Eu tenho várias pessoas que me seguem e eu lembro de entrar no perfil do Facebook de alguém, aí tinha um texto que eu conhecia aquele texto, eu falei, nossa! E aí, a hora que eu olhei, eu falei, entrei em privado com a pessoa, eu falei, então, eu amei o seu texto, mas se eu não me engano, quem falou isso foi o Roberto Chinachique. É, sim, é verdade. Falei, então, é muito importante, a hora que termina, você fornecer a fonte, né? Porque do jeito que você escreveu, parece que o texto é seu, e não é. E ela tinha consciência que o texto não era dela, mas ela não tinha nem essa consciência que era importante dar os créditos para o autor do texto. Então, eu ficava assim, oh my God, meu Deus! Por isso que quando, eu já tinha experiência com os mapas mentais há cinco anos quando eu decidi fazer a certificação, então, eu já tinha testado e comprovado a técnica, mas nas mais diferentes situações. E eu falei, bem, agora que eu tinha voltado a morar no Brasil, eu falei, e pensando nisso, eu preciso me destacar no mercado, ter o meu diferencial, e eu pensei, será que eu trabalho como English Teacher? Será que eu faço uma faculdade de psicologia? Será que eu faço uma faculdade de pedagogia? Será que eu faço uma pós-graduação? Eu faço o quê? Aí eu pensei, eu vou fazer a certificação em mapas mentais. E aí, lá fui eu, procurei, aproveitando, que era o meu 10-year reunion do reencontro de 10 anos de formado de quando eu tinha terminado o colegial nos Estados Unidos, e necessariamente a gente fazia escala em Miami. e o Bizon Center lá na Flórida ficava em West Palm Beach. Então, aluguei um carro, subi e fui lá e a Cília falou, não, você tem que vir fazer a certificação. Então, tudo bem, eu voltei lá em dezembro e fui fazer o processo de certificação. Nossa Senhora! É de domingo a domingo, é uma semana que eu lembro que no sábado eu acordei, liguei para o hotel, porque eu não fiquei hospedada no mesmo hotel que estava acontecendo o evento, aí eu liguei e falei, por favor, mande uma mensagem para a Van Denorth, Liz Kimura precisa de um brain break. Eu falei assim, eu estava tão cansada, era tanta informação, porque eu achei que eu já tinha experiência, já tinha conhecimento, já tinha lido todos os livros sobre o assunto, eu falei, eu vou lá só para tirar meu diplominha e me diferenciar no mercado. quando eu descobri que tudo que eu, aquele universo que eu sabia era assim, uma pontinha do iceberg que tinha um monte de outro conhecimento que eu, eu falei, nossa, então, como é importante a gente se capacitar, seja numa graduação, em cursos de especialização, eu, por exemplo, dou aula em pós, em MBAs, e é fundamental a gente buscar esse aprimoramento, esse desenvolvimento pessoal contínuo. Eu estou vendo que, olha, já temos perguntas. O meu querido, minha dificuldade é fazer os ramos bonitos como você faz. Eu também. olha só, esse texto, ele só deixa, como se diz, porque aqui, quando eu abro a caixinha de dúvidas, a dúvida está escrita em três, em três, como se diz, então eu tento copiar. Ah, então está certo. Não, está certo. Ele, porque eu falei, ué, eu achei que estava terminando o texto, que ele tinha cortado, porque quando eu abro a caixinha, me mostrava três linhas e agora tem duas linhas, mas está todo o texto. Então, ele é professor de português. Ai, meu Deus, agora eu não lembro o nome dele. Ai. Na realidade, não tem tanto mistério. Eu vou pegar esse daqui que está mais pertinho. Olha só. Vamos pegar uma ponta aqui mais fininha. Então, como que a gente faz? Nós temos lá o tema central e aí é simplesmente fazer uma linha que não seja reta, porque na natureza, como foi inspirado na natureza, não tem nada na natureza que é reto. Então, eu faço assim a curva e a hora que eu volto eu desço mais um pouco para ele ficar mais grosso, grudado ao centro e ficar mais fininho conforme fica longe do centro. Não tem mistério. como se diz, é só começar, vai, volta, mas não volta para o mesmo ponto. Abre aqui um espacinho para ele ficar um pouco mais grosso aqui pertinho do centro. Mas é incrível que o Tony Buzin, ele chegou a escrever este livro antes de falecer, porque dominando a técnica dos mapas mentais, ele viu essa necessidade porque quem conta um conto aumenta um ponto, né? E por mais que ele ensinasse a técnica dos mapas mentais, você vê por aí. Eu, por exemplo, sigo a hashtag mapas mentais. Gente, não tem mapa mental. O pessoal faz qualquer anotação não linear e chama isso de mapa mental. e o que eu já recebi de comentário, mas mesmo eu usando ele do meu jeito torto, ele funciona. Sim, ele tem assim, é incrível como essa técnica é maravilhosa, mas para você dar o nome disso daqui de mapa mental, ele tem que ter as características mínimas no mapa mental, que é uma imagem central, um tema central aqui no meio da folha e essas ramificações, que eu chamo de categorias de informações ou tronco de informações, os tópicos principais partindo do centro e de cada um desses tópicos vão lá as suas subramificações que são os detalhes para você hierarquizar o conteúdo. Essas informações ficam agrupadas em categorias de informações e imprecedível que seja colorido e que tenha ilustrações, ícones, desenhos, então, minimamente isso é mapa mental e eu lembro de uma reportagem assim, maravilhosa, vários alunos meus mesmos, Liz, você viu esse artigo? Eu amei, mas o texto escrito, perfeito, só que todas as ilustrações que foram usadas não tinha nenhum que fosse mapa mental. Era um monte de ilustração não linear e o que que acontece? Quando eu fui ver o histórico dos meus e-mails, ela até tentou entrar em contato comigo, mas a gente acabou se desencontrando e ela não conseguiu me entrevistar. Então, eu falei, que pena, porque o que acontece? Vai divulgando coisa que não é mapa mental. Então, eu amei esse seu preciosismo, essa, essa, a ética, esse profissionalismo com que você trabalha, isso é incrível, né? Eu te admiro muito e fiquei tão feliz de você ter participado do curso online de mapas mentais. Aí, conta pra mim, o que que você achou? Qual foi essa sua experiência? Porque, assim, desde que eu conheci os mapas mentais com você no Brasil, porque você sabe que eu vim pra Portugal, mas continuei na revista, trabalhando à distância, eu ia todo mês, porque a ideia era vir pra fazer o mestrado e voltar. Você foi fazer o mestrado e ficou. Fazer o mestrado. Ups. Será que é a minha internet ou é a internet da Margot que... Ah, voltou, voltou. Pra mim, você sumiu um pouco. A hora que você comentou que foi pra fazer o mestrado e voltar? Conta pra mim, pra vocês também. Ah, voltou. Eu estava verificando se eu estava no 5G, porque quando não está no 5G funciona bem, mas eu estou no 5G. Ah, então tá bom. Então, desde que eu te entrevistei, eu li sobre os mapas mentais, não fiz o curso, aquela altura eu tinha uma vida muito complicada, mas depois comecei a fazer o meu mapa mental de acordo com coisas que eu li, de coisas que você publicava, que eu via. E depois mesmo, eu lembro que você me recomendou, você tinha me dito que tinha livros, então eu cheguei a ver livros de medicina, cheguei a tirar cópias de esquema, então eu fazia mais ou menos um copy-paste nos... Por quê? Eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de estudar, tudo que eu faço, mesmo eu como jornalista, eu quando ia fazer, entrevistar alguém, eu sempre estudo o assunto que eu vou entrevistar a pessoa. Então, eu tenho, sempre lidei com muita informação e tenho, quem conhece o meu trabalho sabe que eu adoro abordagens multidisciplinares. Então, na minha própria tese de mestrado, eu falo de filosofia, mas eu também falo de medicina, eu também falo de literatura, porque eu acho que tudo está ligado. Então, é muita informação e até para... Então, eu precisava, então, por exemplo, mesmo quando eu vou fazer agora que eu escrevo para... Eu escrevo semanalmente para Vida Simples, e, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo, eu escrevi sobre agora no Covid a importância, o que faz o distanciamento social, a importância que tem para nós a questão do toque, do afeto, do contato com as pessoas. Então, eu pensei, ah, então eu vou falar sobre... O que que eu vou falar sobre o toque? Então, eu falei sobre... Fiz uma abordagem da fisiologia, da questão médica, da questão de uma místia, ter o que... Depois fiz... Simmel, que fala sobre o amor, sobre as relações. Então, eu sempre... Eu sempre busco muitas ramificações dos assuntos. Então, o mapa mental sempre foi perfeito para mim nesse sentido. E depois, por quê? Eu leio... As pessoas já devem conhecer a fama da filosofia, que não são livros fáceis, né? Então, hoje, eu já não consigo ler um livro de filosofia sem anotar. Agora, eu já não consigo sem fazer mapa mental disso que eu fiz o teu curso. Eu já começo, já ponho os capítulos e leio muito mais rápido. Por quê? Por exemplo, o que tem... O problema dos livros de filosofia é que você demora muito. Às vezes, você passa... Às vezes, eu estudo aqui três horas e olho cinco páginas. Cinco. E, às vezes, são coisas muito complexas que você está um pouco perdido. Se você vai anotando no mapa mental, você, pelo menos, se situa. Você sabe onde está. Porque, para você ter uma ideia do nível de complexidade, o Hegel, quando ele fez a grande obra-prima dele, e o livro foi traduzido para o francês, o Hegel, o alemão, todos os intelectuais alemães foram comprar a versão francesa para ver se entendiam melhor. Essa foi boa. Para você ter uma ideia, é difícil. E depois, por quê? E porque, depois, também é uma questão de memória. Às vezes, você esquece, não é? Às vezes, você esquece, por exemplo, eu, às vezes, quando faço esquema de um texto ou de um artigo ou de alguma coisa que eu vou escrever, mesmo para a minha tese, os papers científicos que eu faço para o mestrado, então, da área acadêmica, que eu continuo ligada à área acadêmica, eu faço um esquema geral e depois faço um esquema geral no Mind Map. E depois, quando eu escrevo, eu vou olhar de novo no Mind Map e vou ver. Eu abordei isso que eu tinha determinado? Eu abordei? Ah, eu abordei. Eu falei sobre a despedida, eu falei sobre o sentido da vida, eu falei sobre... Percebe? É também uma forma de você guardar a informação. Também uso para isso. Para que mais... Ah, eu também uso... Eu faço aconselhamento filosófico. E eu já fiz para duas pessoas desde que eu fiz o teu curso. Eu, depois das duas sessões, três sessões, eu fiz todas as informações, todos os assuntos que a gente conversou, que a pessoa tem dúvida. Eu fiz... Não mostram aqui, porque está o nome da pessoa no centro. Tem uma questão aí da descrição. Mas as pessoas que eu mostrei ficaram... A primeira coisa que dizem, que lindo! Porque também a pessoa vê ali, então, com mais clareza sobre o que a gente conversou. E até um rapaz me disse assim, ah, mas eu não sabia que eu tinha tanto problema. Eu não sabia que eu tinha tanto problema que pegou toda... E depois, porque você sabe que eu virei fã da... as canetinhas. Então, além de tudo, tem... A filosofia também tem uma questão estética. É também uma experiência estética, um mapa mental. Então, eu estou rendida, estou praticando, mas ainda preciso de muita coisa, porque, como diz o rapaz que entrou aí, eu não consigo fazer as ramificações como vocês, e tenho muita tendência a fazer coisas retas. mas é um processo. Quando eu vejo mapas mentais meus antigos, mas era tudo, assim, tipo, quase que com régua, tudo retinho, porque eu falava assim, ai, meu Deus do céu, tanto é que eu já tive pessoas que batiam o olho, nossa, mas aí está tudo tão bagunçado, eu não sei como que você se entende nisso, né? Eu... Por isso que eu penso que nas avaliações, nas conclusões do Gustavo Chicarino, que defendeu uma dissertação de mestrado sobre o uso da técnica do mapa mental em gestão de projetos, ele comenta que quando o mapa mental é difícil de ser interpretado por outras pessoas, porque, principalmente, se for algo, assim, muito pessoal, sabe, subjetivo, eu concordo, mas, quando a gente usa de informações objetivas, nossa, eu acho que o mapa mental ajuda muito. Margot, antes que eu me esqueça, eu quero tirar um print screen da nossa live para publicar, porque quando a gente não tira essa foto, aí você fica assistindo o vídeo e tentando encontrar uma cena que é assim, aí uma está, outra está, e não fica legal, né? Essa estética não fica legal, então, eu, assim, se você quiser deixar o seu mapinha aqui do ladinho para a gente visualizar o seu mapa, eu tirei um pouquinho os comentários, aí vamos lá, sorriso, X. Nossa, eu amei que também apareceu coraçõezinhos, eu vi que a minha queridíssima Karina Apólido entrou, beijos, minha querida, é uma especialista em produtividade, alguém assim, que é pilhada nos 220, todo mundo. Sim. Eu tenho, eu queria, eu queria ver essa tese dos mapas mentais para a gestão do projeto, eu te interesse. mando para você, mando, tanto é que todos que se cadastraram lá no link da minha bio tem semana dos mapas mentais, aí, por exemplo, na segunda-feira eu conversei com um recém-formado em licenciatura da arte. E o TCC dele foi o uso do mapa mental como ferramenta de ensino em história da arte. Foi incrível que ele usou essa técnica para poder ensinar. Então, eu também coloquei, né, os mapas mentais dele no post de divulgação foi na, acho que segunda ou terça-feira, a gente já foi tanta gente. Ah, foi na segunda-feira à noite. E ele nunca tinha feito o vídeo, então, eu estava lá preparando, né, as coisas, então, na madrugada de segunda para, de domingo para segunda, eu falei assim, quer fazer um teste? Falei, vamos, vamos. Então, tipo, no meio da madrugada, achando que não ia ter ninguém, a gente entrou e pum, 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 comecei a entrar pessoas. Eu falei, gente, a gente entrou num momento, assim, que quando a gente vai fazer teste, é melhor você fazer assim, num momento, né, meio que assim, que não tenha muita audiência e foi muito interessante e ele falou que esse, essa dissertação de mestrado do Gustavo ajudou ele a estudar. Então, e como ele foi para a licenciatura, então, que é para ajudar professores e alunos a aprenderem. Então, ele desenvolveu toda uma apostila, um material didático complementar para ajudar. Então, eu falei, nossa, que incrível. E eu vi assim, né, você, mestre em filosofia, eu falei, meu, como esse pessoal gosta de estudar. Nossa senhora, eu já não sou dessa linha, não. Eu achei essa formalidade da metodologia que você tem que escrever assim, tem que fazer. e quando eu fui assistir a defesa da dissertação do Gustavo, nossa, olha que terminou, eu quase levantei e fiquei em pé aplaudindo, porque eu amei, né? E aí, entrou no intervalo, na volta, gente, eu não sabia que o negócio funciona desse jeito. Os professores lá, a banca examinadora começou, tá, 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 e sabe, fazer um monte de questionamento e criticar e não sei o que, se eu estiver dirigindo pela USP e ver esses professores na calçada, eu vou sem querer passar em cima da calçada e atropelar esses professores. Imagine, a apresentação foi incrível, essa dissertação tá ao máximo. E eu fiquei assim, horrorizada com aquilo, falei, nossa. Estamos educadores. Eu falei, gente, como pode? Quando eu fui assistir o da minha cunhada, aí eu já estava, tipo, eu já sabia que era esse esquema, né, mas, olha, eu não gostei dessa parte de argüição, que assustador, que sofrimento. Nós temos mais uma pergunta do Vlad. Existem certificações hoje nacionais e internacionais? Vlad, eu fiz a minha certificação com o Business Center dos Estados Unidos, né, às vezes, como o Tony Buzan é inglês, o pessoal acha que eu fui pra Inglaterra fazer essa certificação, né, só que na Inglaterra era mais caro, então eu falei, não, vamos fazer em dólares que estava mais acessível. E eu fui pros Estados Unidos e em 2008 eu fiz uma segunda certificação em Idea Mapping. Então, a Jamie Neste, a autora aqui do Idea Mapping, ela foi a instrutora reconhecida pelo Tony Buzan como a melhor instrutora de Mind Mapping do planeta. Então, só que esse negócio de business, é por isso que eu falo, eu tenho plena consciência que meu lugar é dentro de sala de aula, porque negócios já não, sabe quando, não faz parte do meu do meu mindset, eu não lembro que eu tenho que fazer negócios porque eu preciso pagar contas depois, né, ai meu Deus do céu. Não, tanto é que, olha só, quando essa revista foi publicada falando sobre mapas mentais, Margot, eu recebi tantos telefonemas, tantos e-mails, tantas solicitações pra palestra, pra treinamentos, adivinha, eu não consegui fechar nenhum, porque eu não sabia negociar, porque eles perguntavam assim, mas qual que são os honorários, qual que é a carga horária, quais são, como fala, o que que você precisa pra vir até aqui, né, na nossa cidade, eu pensei, não, tipo, é, olha, se for oneroso pagar hotel, eu posso ficar na casa de alguém, ou, não sei, se você, é, tiver tempo, eu posso falar uma hora, eu posso falar duas horas, eu posso falar dois dias, então, assim, eu não tinha, não, honorários, ah, não sei, quanto que você, né, o que você achar que pode pagar, então, quer dizer, desse jeito, né, eu não acreditei, eu não consegui, eu recebi um monte, mas um monte, e teve gente que, por exemplo, sabe quando é final de ano, que você vai dar uma faxina na casa, né, vai, vai limpar tudo, aí, eu encontrei na minha gaveta, porque eu queria entrar em contato, falei, gente do céu, por isso que, é, eu falo que eu sempre sonhei com uma Marlene Matos pra mim, pra que eu pudesse estar em sala de aula, entregando o meu conteúdo, e a parte de negócios, vendas, marketing, alguém cuidasse disso pra mim, porque eu falei, meu Deus do céu, então, é, ontem mesmo, né, a live foi sobre autoconhecimento, sabe, essa busca de entender como que, quem é você, né, como que você funciona, e quantas oportunidades eu fui perdendo ao longo desses anos, porque eu não sabia me posicionar, eu não tinha clareza, né, do que eu quero, então, realmente, quando a gente coloca no mapa mental, e tem essa visão, né, visão do todo, essa visão geral das informações, você tem mais clareza, né, quantas vezes eu pensava, ai meu Deus, ai meu Deus, nossa senhora, mas eu preciso fazer, e a hora que eu coloquei no papel, e concretizei, delimitei cada uma dessas informações, eu falei, nossa, eu tava superestimando tendências que eu achei que ia ser mega complicado, e quando eu olhei, né, encarei aquela informação de frente, eu falei, nossa, mas se eu fizer isso ou aquilo, pum, sabe, pendência ticada, então, realmente, quando você tem essa visão do todo, é incrível, eu lembro de um curso que uma, no exercício de autoapresentação, né, a aluna, eu peço pra colocar todas as áreas da sua vida, e ela falou, nossa, olha quanta coisa que eu faço, eu não tinha noção que eu tava envolvida em tantas atividades que eu faço, eu achava, assim, que puxa vida, eu era, como fala, de ter ociosidade, mas, não, eu faço muita coisa, né, ela olhou e ficou muito orgulhosa, né, das áreas da vida dela, eu falei, isso mesmo, isso mesmo, então, que bacana que você tem utilizado o mapa mental aqui nessa situação, então, existe esse tipo de consultoria em filosofia, eu achei isso muito interessante, como é, o senhor? Existe, e existe há muito tempo, né, tem um livro que foi uma espécie de pedra no charco sobre isso, que chama mais Platão e menos Prozac, porque, assim, não sei se você deve ter ouvido falar, e agora já tem, já tem muitos, né, café, café da manhã com Sócrates, 60 minutos com o fulano, porque muitas vezes, é, é claro que tem a psicoterapia, né, tem o seu espaço, tem a questão dos traumas, mas às vezes a pessoa precisa de orientação existencial mesmo, a pessoa tem, tem, tem dúvidas sobre, e não é, não é todo mundo que, que é adepto da psicologia, daquela coisa de voltar à infância, há pessoas que são mais racionais, que querem pensar a vida, é, de forma mais estruturada, que quer, que está atrás de padrões éticos, né, que é, a ética, hoje tem, tem muitas, por exemplo, eu já tive um cliente que ele é, ele é juiz, e ele tem muitas, muitas dúvidas na hora de tomar as decisões, e tem dúvidas éticas, então, por exemplo, é, e depois ele queria ter aquele embasamento racional e científico para poder estar bem com ele, saber que ele, e é engraçado, né, porque, é, no direito, o, o, a graduação de direito, eles estudam Kant, porque, ah, não existe responsabilidade, e não, e não existe direito sem Kant, só que, como é um autor muito difícil, tem gente que pula essa parte, só que depois, na hora de pensar e tomar decisão, ver que o Kant fez falta, então, esse rapaz, ele queria entender o sistema todo do pensamento do Kant, só que ele não conseguia ler os livros do Kant, então, é, porque, assim, você, quando vai tomar uma decisão, e decisão que envolve vida de outras pessoas, é muita responsabilidade, então, você, para saber, se você, para você ter certeza e ter a consciência tranquila que você tomou a decisão certa, você precisa ter um repertório grande, para saber que você tomou aquela decisão, não por falta de preparo, você está preparado, porque você sabe que tem essas consequências, você sabe que tem essa forma de pensar, tem essa outra forma de pensar, então, ele precisava disso, então, entra na questão, o aconselhamento filosófico, ele vai muito na questão da ética, da pessoa saber viver, essa, saber viver, tem a questão de você ter um pensamento estruturado e não estar perdido, né, porque hoje em dia o excesso de estímulo e o excesso de informação, tem muita gente que está perdido nas suas decisões, não tem uma, uma linha de raciocínio, não tem, depois há muitas, depois tem outro problema que há muitas pessoas que tem, que se culpam porque são excessivamente emocionais e gostariam de ser mais racionais, porque, e depois, porque na verdade, Liz, o homem, ele não é racional, né, nós somos seres irracionais, essa coisa, teve uma última live ou um artigo aí que eu escrevi e as pessoas caíram em cima de mim, né, como, que história é essa, que absurdo, nós somos seres irracionais, nós não somos, nós tentamos, nós fazemos esse esforço, então, a filosofia ajuda isso, ajuda você a encontrar um propósito para a sua vida, por exemplo, ajuda você a estar melhor com você mesmo, com o mundo do jeito que ele está, né, porque tem muita gente que você não pode sair batendo e chutando em todo lado, agora eu tive aí a experiência de viajar com essa questão do coronavírus e eu percebo, é porque, assim, essa coisa de estar perdido na vida, o coronavírus, ele exacerbou muito isso, né, que as pessoas mostram mais porque tem mais medo, e o medo da morte, tá, e o medo que ele é irracional, o medo da morte é irracional, você não controla, então, eu vi, vi pessoas, assim, gente dando escândalo na rua porque o outro não manteve os dois metros, vi, vi uma mulher no avião com máscara, com viseira, com luvas, estregando álcool em tudo, sabe, então, nós somos perseguidos pelo irracional, então, eu faço esse tipo de trabalho também com as pessoas e é muito focado em leituras, em estruturar pensamento, esse tipo de coisa, e o mapa mental também ajuda muito quando a pessoa fala assim, ai, eu, por exemplo, essas pessoas, assim, eu quero, eu quero mudar essa área da minha vida, essa área da minha vida e essa área da minha vida, e depois, quando, quando divide e mostra no mapa, a pessoa, ela fica até mais segura porque está estruturado, percebe? Pode ter dúvida, ele pode saber para onde ir, mas ele sabe que tem aquilo, e é muito, e é muito, porque às vezes você vai conversando, principalmente, quem não sabe, geralmente, quem vem pedir um aconselhamento desse tipo, a pessoa está muito perdida, sabe? Está completamente perdida. Então, é uma espécie de resumo que o mapa mental atende bem, meu, foi uma grande descoberta, foi uma grande descoberta. Que maravilha, ai, eu fico muito feliz de ver, assim, novas aplicações que eu ainda não tinha. Mil e utilidades, mil e utilidades para o mapa mental. Não, tanto é que é isso que o Tony Busevam falava, olha só, na quarta capa da revista tem um canivete suíço. É exatamente isso que o Tony Busevam falava que era o mapa mental. É um canivete suíço da mente, que você, conforme a sua necessidade, você puxa, como se diz, um tipo de ferramenta que o mapa mental tem realmente essas mil e umas utilidades. E eu nessa de ficar falando, 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 uma ideia puxa a outra, eu não respondi a pergunta do Vlad. Então, desculpa, Vlad, eu fui falando uma coisa, puxou a outra, é melhor eu manter a pergunta aqui até responder e aí eu tiro a pergunta do ar. Quem tiver mais perguntas, por favor, usa essa, como se diz, esse ponto de interrogação, que aí eu consigo visualizar na tela e todo mundo também consegue enxergar. Vlad, o curso que eu dou aqui no Brasil, ele não é de certificação, é para, como eu diria assim, usuário final, é para quem quiser aprender a técnica para utilizá-la em todas as fases da sua vida. Inclusive, por exemplo, o curso, apesar de ter sido, olha, cinco horas e meia de gravação, foram mais de dez horas de aulas ao vivo, a sensação que eu tenho é que eu só consegui transmitir o básico do mapa mental. Tem tantas outras, como fala, situações específicas para a gente aprofundar, que, por exemplo, eu tenho um curso já gravado de como resumir livro e a conclusão que eu cheguei é que ela não vai ficar aberta ao público, porque a pessoa já tem que ter um mínimo de entendimento de o que é o mapa mental, porque a gente vai trabalhar sobre resumo de livro em mapa mental. Então, essa base a pessoa precisa ter. Então, eu só vou disponibilizar para quem quiser comprar, mas para quem já teve essa, digamos, que o Tony Bilzana chamava de alfabetização mental. Ele até registrou essa marca como marca, esse termo mental literacy, alfabetização mental. Ele fala assim, que nós somos mentalmente analfabetos, a gente não sabe como funciona a nossa mente, por isso que você não tem os resultados necessários. E eu não sei se tem gente no Brasil dando certificação, porque o que acontece, há vários anos atrás, teve um racha no Bilzana Center. Entrou uma consultoria que, assim, o Tony Bilzana é, tipo, a gente idolatra ele, porque ele que criou e escreveu e definiu o mapa mental no início da década de 70. E durante mais de duas décadas, a Wanda North foi o grande braço direito dele. Tanto é que, na época que ainda não existia internet, o pouco que o mapa mental era conhecido mundialmente era graças à Wanda. E tinha, na época, essa filosofia de inclusão. Então, tipo, está todo mundo perdoado, sabe? Você usava a marca sem pagar royalties, você não ensinava direito, falava que era mapa mental, mas ensinava uma coisa diferente do que era mapa mental. Então, essa postura de inclusão, vamos lá, vamos fazer a certificação, tudo para trás está perdoado e vamos trabalhar de agora para frente. E, pelo que eu percebi, em termos de business, eles acharam que isso não era um bom negócio. Então, o que acontece? O Tony ficou de um lado, a Wanda do outro, a Jamie Neste e os outros três melhores instrutores do planeta também ficaram do lado da Wanda e a Jamie lançou a certificação dela. Então, eu faço parte da primeira turma de instrutores certificados em Idea Mapping, que aí a Jamie usa essa postura de não ter registrado a marca do Idea Mapping, deixar liberado para todo mundo usar sem ter que pagar royalties e, do outro lado, o escritório do, a empresa do Tony Buzin saiu processando as pessoas. Quem eles encontraram pelo planeta usando a marca eles foram processando. Então, o que acontece? Eu já não sei mais como que estão essas certificações lá na Inglaterra, porque o Tony Buzin faleceu ano passado, tanto é que o software do iMindmap, você não consegue mais comprar ele, ele aparece um outro software no link de Idea Mapping, então, eu não sei te dizer esse lado, mas com a Jamie Ness você consegue fazer o seu processo de certificação e ela muito provavelmente vai fazer a versão online desse processo de certificação. O Lee, mas você depois de todo esse tempo e com a experiência que você tem, você não pode formar outras pessoas, outros instrutores? Então, eu até tenho essa capacidade de formar outros instrutores, eu só queria, digamos assim, alinhar isso com a Jamie e a Wanda, porque eu sou muito grata a tudo que eu aprendi com elas e pelo que eu, pouco que eu estudei sobre constelação sistêmica, constelação familiar, constelação empresarial, honrar esses antepassados, honrar quem veio antes nessa linha é muito importante, tanto é que como eu sou fluente em inglês, já me perguntaram por que eu não dou aula em inglês, por que eu não coloco no YouTube palestras em inglês, lá na FIA, que é a Fundação Instituto de Administração, onde tem cursos de pós-graduações da USP, eu já dou aula no MBA internacional, então, onde as aulas são ministradas em inglês, mas o que acontece, quem tem que, tipo, divulgar no idioma original, em inglês, seria o Tony Buzan, que tem, por exemplo, entrevistas dele na internet, você encontra ele novinho, né, então, você pode ver com ele, e o que acontece, é a Wanda e a Jamie que deveriam começar, e eu venho aqui depois, depois que elas lançarem, aí eu vou na sequência, por isso que tem, é aquele negócio, essa questão da filosofia eu acho interessante, porque tem todo um monte de repertório, questões éticas, né, que precisa ser levado em conta antes, então, eu já recebi questionamentos, quando que vai sair o meu livro, eu falo, eu disse que Mureta Garela, né, na época eu dizia, era mais fácil sair o meu vídeo em VHS do que sair um livro, e aí o que eu tenho, assim, é o canal do YouTube, há cinco anos atrás eu coloquei um vídeo, né, de uma palestra, para quem, tipo, nunca ouviu falar de mapa mental, por onde eu começo? Então, essa palestra, eu fui dar uma olhada, já está com 38 mil visualizações, então, eu falo, meu negócio aqui é tagarelar, é falar, é compartilhar conhecimento, mas nessa filosofia de escola de pescar, né, eu costumo dizer, Liz Kimura não é peixaria, né, é por isso que eu não gosto dessa ideia de ficar vendendo mapas mentais, a gente fala, Liz, vende para mim, eu compro, eu... não acho isso certo, eu falei, não, se você quiser, tá aqui, eu dou, né, mas, vem aprender, porque uma vez que você aprende, você aprende a usar isso em todas as fases da sua vida, né, olha só, o Ricardo, que é um aluno meu, falando assim, de audiobook, Margot, eu não acredito, faltam cinco minutos para terminar a live, quer dizer que a gente consegue te contratar para fazer consultoria de, de filosofia, eu achei isso interessantíssimo, nunca tinha ouvido falar sobre essa possibilidade, eu achei isso, assim como tem pessoas que tem problemas e acham que Freud pode resolver, outras, dependendo do problema, Nietzsche pode ajudar muito, por exemplo, quem, quem quer peitar a vida de frente, os corajosos, Nietzsche é uma, é uma ferramenta, as pessoas mais racionais têm um grande ganho de conhecer o pensamento e o pensamento kantiano, eu acho que traz luz para a vida, é autoconhecimento, eu tenho muitos, todas as pessoas que eu tenho trabalhado, ficam surpreendidas com as mudanças, são pessoas que vê muito, que descobre depois o seu lugar, que tem mais clareza do que é na vida, tem mais clareza do estilo de vida que quer viver, eu, eu sou suspeita para falar, né? Que incrível, olha, descobrindo uma nova profissão, porque eu, assim, sempre, eu quis, eu tinha na minha consciência, assim, que eu queria ser mãe, e eu busquei ao longo da minha vida, ir me capacitando na medida do possível, e aqui em São Paulo, tinha cursos de filosofia para crianças, eu já, então, eu, eu sei que foram vários dias de curso, e eles falavam, assim, que existem três tipos de perguntas, perguntas factíveis, respondíveis, perguntas factíveis, não respondíveis, e perguntas filosóficas, então, o exemplo que eles davam era a história do chapeuzinho vermelho, né? Então, qual que é a cor, né, do chapeuzinho, da personagem principal, né? Ah, vermelho, né? Quais são os personagens? Então, olha, tem a chapeuzinho vermelho, a vovó, o caçador, o lobo, né? E aí, são perguntas respondíveis, né? E quando você pergunta, assim, qual é o nome da mãe da chapeuzinho vermelho? Então, o que acontece? Você vai ler o texto todo, não tem essa resposta no livro, né? Lá no texto. Então, é uma pergunta factível, só que não tem resposta para isso. Agora, quando chega nas perguntas filosóficas, por que que chapeuzinho vermelho optou por este caminho? Ela podia ter optado por outro caminho? Ela poderia ter reagido? Nossa, aí, realmente, é tipo, é construir um mapa mental que vai indo, e vai indo, e você vai detalhando, e vai indo, tem tantas possibilidades, e quando eu faço esse mapa mental, assim, da minha vida, e ter um olhado todo, lembra quando a gente trabalhou aqui, né? As leis dos mapas mentais? Nas linhas, uma das alternativas é fazer linhas tracejadas, como, assim, ideias, planos para seguir naquele sentido, dar continuidade para aquela linha, né? E na hora que você concretizar, realizar, transformar em linha contínua. Então, tipo, não realizei, não é verídico ainda no momento, mas está nos meus planos, tipo, está no meu radar. E aí, colocar em linha tracejada, ou, tipo, numa outra cor, destacar de alguma outra maneira, e transformar isso em concreto. Então, nossa, eu também sou suspeita para falar de mapas mentais. nossa, a gente já está com um minuto, eu estou vendo que tem comentários, perguntas, gente, eu peço desculpas de não ter respondido todas as perguntas, se quiserem me mandar pelo direct, ou lá nos stories, eu coloquei lá, faça uma pergunta, né? que aí eu posso postar e responder. E, nossa, quero é me despedir, agradecendo imensamente. Amei conversar com você, Margot. Ai, Liga, eu te sou saudade. Eu acho que participaram. Ai, saudade, saudade. Eu que agradeço, amei o curso, adorei, recomendo o curso para todo mundo. Recomendo, super recomendo. Não, e o que eu achei incrível isso, né? A gente, só uma questão de fuso horário. E foi bom demais poder contar com a sua presença. Vai terminar em 10 segundos. Tem 10 segundos, vai. Beijo, obrigadíssimo, obrigadíssimo. Obrigada. Gratidão, tchau, tchau. Tchau,